Oi gente, tudo bom? Esse aqui é o nosso vídeo testando aquarela da Giotto, inclusive eu deixei a mostra ali o nosso bloco do papel aquarela mix média, que é justamente para mostrar que eu vou usar esse papel. Esse vídeo eu fiz lá na roxinha, eu geralmente uso esse layout para fazer as minhas lives por lá, se você quiser me seguir para poder acompanhar, me acompanhar fazendo algum estudo, preparando algum vídeo aqui para o YouTube também, o link da roxinha está embaixo. Lembrando que se você quiser me apoiar financeiramente, a conseguir comprar mais aquarelas aqui para poder fazer resenha aqui para o canal, lá na roxinha você pode me ajudar com os bits, se inscrevendo como membro, dando sub, ou também você pode me ajudar financeiramente, me apoiando se você quiser, o link está aí embaixo do vídeo, está tudo explicadinho sobre como funciona, você consegue fazer pics também pelo mercado pago, que parece que facilita para muita gente, então eu sempre deixo embaixo do nosso vídeo do YouTube os links complementares, que muito provável eu cito aqui durante esse vídeo que você está assistindo e também nos próximos, né? Eu escolhi uma referência pelo Pinterest que eu tinha, acho que feito em algum inktober, acho que do ano passado, sei lá, eu gosto bastante de procurar referências para eu me inspirar, seja pela paleta de cores, seja pela composição, pelas formas, pelos elementos, ou até para estudar justamente a forma com a cor, e como eu queria, eu precisava de uma base para eu poder testar a nossa aquarela da Giotto, eu precisava escolher uma referência que talvez tivesse uma luz e uma sombra interessante, porque além da gente testar a aquarela em si, a gente também precisa trabalhar com os fundamentos principais da aquarela, que é a transparência, e é justamente com esses tipos de referências levemente elaborados, que a gente consegue trabalhar com os fundamentos, né? Que é a base principal aí da nossa querida técnica transparente, e aí a gente consegue testar com a nossa aquarela para ver qual que é a limitação que essa aquarela alcança, qual que é o limite dela, se ela realmente consegue fazer várias camadas, para a gente conseguir uma sombra e umas manchas interessantes, se só como a camada funciona, então isso envolve tudo no processo de estudo da aquarela e também como teste dessas nossas aquarelas escolares, tá? Lembrando que as aquarelas escolares, elas possuem uma pigmentação completamente diferente de uma aquarela estudantil e muito mais ainda de uma profissional, que justamente a gente está analisando aqui pelo canal, por esses últimos vídeos que eu ando postando aqui, tá? Se você estiver começando a estudar aquarela e você tem essa aquarela, entenda que esse vídeo é para você entender, conhecer o seu material, e se você quer usar só para pintar, não tem problema, use e abuse, aproveita, gaste o seu material até o finalzinho dele, porque você investiu seu dinheiro nisso e faz todo sentido você usar do jeito que você quiser. Agora, se você está usando essa aquarela durante um estudo para você aprender como a técnica de aquarela funciona e ela não está dando muito certo, sinta-se feliz que o problema não é você. geralmente a galera sempre acha que o problema, o erro é sempre você e às vezes o material não influencia, mas sim, influencia. Tanto pela técnica quanto pelo material que você usa, é tudo um compilado de como que o material vai se ajustar a você e como você vai se ajustar ao material para que você consiga fazer com que o seu estudo dê certo. Se você vai passar muito nervoso, se você vai ficar estressado, se você vai ficar ansioso, e enquanto esse processo todo, a técnica não te ajudou a conseguir fazer umas camadas em pouco tempo, já começa a prestar mais atenção e tenta entender como que o seu material funciona. É para isso que eu estou trazendo esses tipos de vídeos aqui para o canal. Eu estou justamente pegando algumas referências mais simples, tanto em questão de composição, formas e sombra, né? Luz e sombra, não fazer um negócio tão complicado, mas também não fazer um negócio tão simples, que é possível até de você testar aí em casa, seguindo até o passo a passo que eu estou fazendo no meu vídeo, tá? Então, eu vou ver se mais para frente, daqui a um tempo, eu pegue alguns exemplos mais complexos para desenhar, para pintar e para a gente testar de novo com essas aquarelas escolares, seja a Giotto, Léo Léo, a Acrilex, a Sakura, a Reeves e as outras aquarelas escolares que eu tenho aqui em casa, tá? Então, eu escolhi essa foto, essa referência, tem umas ondulações que eu achei interessante, tem umas sombras escondidas nessas ondulações. Tem umas listrinhas e no meio dessas listrinhas ainda tem uma sombra, tem uma figura de um pé ali, então foge um pouco das ondulações e foge um pouco também das figuras retas. Como também tem ali em cima, bem cortadinho, um pedaço de uma saia plissada, então, digamos ali que tem umas listras que a gente vai ter que trabalhar com luz e sombra, porque o tecido plissado, ele vai fazer umas sombras, né? E isso a gente também consegue reproduzir um pouco no estudo da aquarela com a luz e sombra, com as camadas transparentes. E como também tem ali o contraste das cores, né? O tom alaranjado oposto do nosso tom esverdeado, meio acinzentado, como que a gente consegue reproduzir essa cor na aquarela, como que a gente consegue trabalhar com a roda cromática, né? Porque o laranja tá mais ou menos perto ali do magenta, meio que o vermelho, então ele acaba também sendo quase uma cor complementar, uma cor oposta. O rosa ali da do chão também é quase ali próximo do alaranjado, né? Porque pega um pouco do magenta e a gente dissolve um pouco mais de água. E aí a gente vai seguindo pra um tom mais coral. E aí a gente também vai trabalhar com teoria das cores. Então, tipo, pra você estudar aquarela, não é só pegar uma cor pura e passar ali, nossa, tá lindo. Ok? Que eu estou mencionando sobre isso pra quem quer estudar aquarela, quer fazer as misturas de cores, quer tentar pegar referência e fazer ali um estudo pessoal pra conseguir reproduzir isso na aquarela, seja com a transparência bem diluída, seja com a transparência até um pouquinho mais grossa. Então, depende tudo do contexto, da finalidade de cada pessoa, tá? Então, tudo isso que eu estou falando é, por exemplo, se você está querendo estudar aquarela, porque você gosta da técnica, você quer entender mais sobre a técnica, mas você usa essa aquarela de outro. Então, durante o processo da pintura, vocês vão ver várias fases da pintura, tanto acelerado quanto na velocidade normal. De mim, pintando, misturando as cores pra chegar no tom certo, baseado nessa referência que vocês viram, como também pra chegar nos tons certos, fazendo várias camadas. E fazer várias camadas não é fazer várias camadas enquanto a aquarela tá molhada, né? A gente tem que esperar o tempo dela pra secar. A aquarela tem o tempinho dela, ainda mais se você mora num ambiente que é muito quente, então vai secar muito rápido. Ou se você mora num ambiente muito frio, ele vai demorar mais ainda. E se você estiver usando um papel que é muito rugoso, ele vai demorar mais pra secar. E se você estiver usando um papel que tem uma textura satinada, que é mais liso, ele vai secar rápido. Ou se você usar um papel meio termo, que é o prensada frio, que é esse que eu usei do mix média, vai ter um meio termo. Então, como eu moro em São Paulo, nesse dia tava quente, a nossa aquarela secava rápido. E a aquarela da Giotto, quando eu comecei a usar, eu senti que quando a gente molhava a pastilha, ela ficava bem gosmenta, o que por um lado é bom, porque você não tem que ficar esfregando muito o pincel pra fazer com que a tinta saia. Tem muitas aquarelas escolares, que quando são essas pastilhas, ela tem essa textura meio porosa, meio de giz de lousa, né? E aí você coloca água, aí você cutuca com o pincel, e mesmo assim ela não sai. A Giotto é ao contrário, ela sai até que relativamente ok, ali no pincel. Ok que a primeira camada que eu fiz ali na saia, ela ficou bem ralinha, por isso que eu peguei mais um pouco da tinta rosa, pra gente conseguir dar uma leve escurecida, porque o tom da nossa saia rosa, ele era um pouquinho mais escura. E aí mesmo que eu diluísse ali com a água, eu passava ali a cor pura, e no processo de secagem ela também vai mudar. Então a nossa pastilha da Giotto, ela tem essa textura de giz de lousa, mas quando a gente molha ela fica gosmenta. Por um lado é bom e por um lado é ruim, mas pra frente a gente vai descobrir porque que ela é ruim. Lembrando também que eu não usei a aquarela branca e nem a preta, porque a gente não trabalha com essas duas cores na aquarela. A aquarela funciona diferente do guache, tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente sobre isso, eu vou deixar linkado aí em cima e aí embaixo, nos links complementares. A água a gente usa no lugar do branco, se você quiser clarear é só colocar água pura. E aí a gente vai colocando a quantidade de água, testando e vendo como é que funciona, mesmo misturando com outras cores. E o preto, nenhuma sombra realmente é preta, sempre uma junção de outras cores. Por isso que o ideal é que quando a gente estiver começando a estudar qualquer tipo de pintura, que a gente estude teoria das cores, que é a famosa mistura de cores que todo mundo procura aqui pelo YouTube. Então, dependendo da sua referência, da sua finalidade, a sombra pode ser fria ou pode ser quente. Então, o preto, ele não é nenhum dos dois. Por mais que você misture cores quentes ou cores frias com preto, o preto quebra a harmonia dessas cores. Então, isso tem muito mais a ver também com outros conteúdos de aquarela. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui pelo canal mais pra frente. Mas, nessa resenha, nesse teste aqui de aquarela, eu não usei o preto, muito menos o branco. E no processo de pintar as listrinhas do sapato com o mesmo tom de rosa da saia, foi tranquilo. Eu não usei também tinta muito grossa, pra não ficar como um guache, também não diluir tanto a aquarela, porque eu precisava de um tom específico pra depois da gente juntar e fazer algumas sombras, já que esse pé tinha um lado que tinha uma certa sombra. Enquanto a parte rosinha que a gente pintou tava secando ali, eu escolhi uma cor mais próxima do rosa pra poder pintar, que foi ali a nossa ondulação laranjadinha ali em cima, que é ali no topo o nosso laranja. E eu peguei o laranja puro e dei uma dissolvida ali na água, na nossa tampinha no godê, e fui espalhando. O ideal é que a gente espalhe tudo em um mesmo movimento só. Então, eu tentei fazer bastante ali no nosso sentido da vertical, pra também não deixar manchada a nossa pincelada, porque às vezes, dependendo da tinta, ela mancha no papel, a forma como ela se fixa no papel, seja pela composição da tinta, ou pela pouca quantidade de água, ou mesmo que tenha bastante água, às vezes tem algumas aquarelas, por causa da sua composição que ela mancha. Então, a forma que você vai usar a pincelada também influencia bastante na pintura. Lembrando que, enquanto eu pintava ali, eu também passava o pincel levemente úmido e meio seco ali na borda do nosso durex azul, pra tirar o excesso. E aquele excesso não causar refluxo na pintura e causar uma barriguinha. E aí, no processo de secagem, essa barriguinha e esse excesso de água e de tinta, às vezes, pode manchar e borrar o que a gente tinha feito ali durante o processo da pintura. Mesmo tendo uma única cor. Se com uma única cor, já pode acontecer isso. Imagina com mais outras cores, né? Então, cada camadinho que você pinta na aquarela, você precisa ser bem detalhista e bem pontual, pra não acontecer nenhuma mancha e ficar alguma coisa pra trás. Eu aproveitei um pouquinho o excesso de tinta que tinha ali na parte de cima do laranja e peguei um pincel fino pra pintar a nossa bolinha, a nossa fruta, sei lá o que que era. E pegar um pouquinho ali do laranja. Mesmo que tivesse pouquinha coisa, pra aproveitar aquela barriguinha de água que sempre forma e conseguir repassar pra outros pontos que são laranjas, eu também peguei um pouco ali na nossa pastilha e fui tentar fazer o nosso degradê, né, seguindo a luz e sombra da nossa esfera pra tentar reproduzir o que eu tava vendo ali na minha referência. Inicialmente, quando eu tava molhado, parecia que tava ok. O probleminha que acontece é quando seca. É sempre assim. Geralmente, as aquarelas escolares, quando eu tava molhada, parece que vai dar tudo certo. E aí, quando vai secando, a mágica vai acontecendo por ali. Porque a composição também influencia. E isso é normal. Seguindo dentro das aquarelas escolares, né. Ok, que cada marca também tem um comportamento. Mas pelo menos a Jouto seguiu próximo das outras aquarelas que eu já andei testando aqui pelo canal. Esse pincel, se não me engano, acho que era um número zero, bem fininho. Como é uma área um pouco menor e eu precisava um pouquinho mais de controle na mão, eu usei o pincel mais fino e ia puxando com o pincel levemente úmido com a tinta, o pedacinho da tinta que eu precisava na área que precisava pintar. lembrando que quando eu tava pintando ali o pedacinho da meia, aquelas listras já estavam levemente secas. Então, quando eu tava pintando, ela poderia dar uma encostada e dar uma vazada, uma sangrada ali nas listras. Mas como uma parte já tava seca, isso não aconteceu. se você deixar uma pintura que tá molhada e tentar fazer uma pintura por perto, em volta, ela vai explodir ali a tinta e vai acabar influenciando a pintura anterior que você fez se ela ainda tiver úmida. Então, quando vocês forem fazer isso, vê se toma cuidado. Ou deixa, espera um tempinho secar pra você conseguir fazer isso. A primeira camada que eu tinha feito ali no pé mesmo, que eu tinha feito agora há pouco, ainda tava muito clara que tava secando. Então, eu peguei uma camada ali, um tequinho mais grossa do laranja e fui puxando em cima mesmo que a camada de baixo ainda estivesse levemente úmida. Porque eu tava vendo já que a tinta que eu tava puxando, ela já tava secando e tava apagando. E eu não queria que ficasse. então eu já tentei ali uma segunda camada levemente, um tequinho escuro pra ver se eu ia conseguir deixar no tom que eu tava tentando aproximar da minha referência. Mas aí, quando o negócio seca, entra naquela coisa que a gente já tem comentado nos últimos testes das aquarelas. Eu peguei de novo o nosso tom rosado, só que eu dei uma leve misturada com o próprio laranja pra eu tentar dar uma escurecida nele, só que uma escurecida mais quente porque o tom da nossa referência ia assim. Então ficou mais ou menos um coral, assim, mais ou menos aproximado. E aí, a gente pintou de novo ali em cima das nossas listrinhas do sapato da mocinha que a gente tava fazendo. disse, eu aproveitei quase mais ou menos esse mesmo tom do coral que eu fiz ali pra gente conseguir deixar na parte que tinha sombra na saia, porque lembra, era uma saia pliçada. A saia pliçada tem um volume diferente de todas as outras saias por causa dessa formação, desse acabamento que eles fizeram no tecido. Então, vai ter um lado que bate luz e vai ter um lado que bate sombra. A nossa sombra não faz sentido colocar preto. Então, a nossa sombra ali era a mesma cor do tecido, só que um levemente mais escuro. Como eu dei uma misturada ali nos nossos tons rosa e laranja, deu um coralzinho, tá mais ou menos próximo da sombra que ficou na saia. Então, eu tô aproveitando essa cor e passando ali onde tem a nossa sombra, onde que é localizada a parte da sombra da nossa saia. E aí, meio que forma uma listra na saia, só que aí depois com o tempo, com o processo da tinta secando e pegando um pincel com água pura pra ir fazendo o nosso degradê pra não ficar tão marcado, isso vai ficando menos amostra e a gente vai dando uma sensação, uma ilusão de sombra. por isso que não faz sentido usar o preto. A gente precisa ter só a sensação que tem sombra, por isso que trabalhar com luz e sombra, a gente vai trabalhar sempre com tons e seus gradientes. Então, a gente tá simulando o que a gente tá vendo e pra simular o que a gente tá vendo a gente tem que criar ilusão e não usar diretamente uma cor, porque senão vai ter muito contraste, não vai ter harmonia. então eu fiz isso durante toda a nossa saia e depois eu deixei secar tudo de novo. enquanto o pedacinho da saia secava, eu revoltei de novo pra nossa sapatilha listrada, fiz o outro tom que tinha lá nela e aproveitei pra fazer a sombra que tem ali debaixo do calcanhar. Eu não usei um preto, eu fiz uma mistura ali das cores, eu usei até a cor complementar da roda cromática, a cor oposta do laranja pra trabalhar melhor e fazer uma sombra que vai acabar virando um acinzentado, amarronzado pra simular a nossa sombra, fazer um degradê e deixar cor agindo lá enquanto eu decalcava o pincel, passava ali mais ou menos onde tinha a nossa sombra. Então era colocar tinta, pegar um pouco de pincel com água pura e dar uma espalhadinha ali. E aí que o bicho começa a dar uma pegada, né? Pra galera que já tá acostumada ali com as aquarelas escolares, tem algumas que a tinta não se fixa muito bem. Então quando você vai passar um pincel ali em cima, ele meio que retira um pouco a camada de baixo e aí entra naquela pira de novo que a gente sempre conversa aqui no canal. A gente sente que tira a camada de baixo, aí você fala ai que saco, eu vou ter que colocar tinta de novo. Aí você coloca tinta de novo, diluída, bonitinha, com água pra fazer a camada e tentar fazer uma camada transparente. Só que aí quando você for tentar fazer uma próxima camada, se você quiser escurecer, que nem eu tava fazendo ali com a cor complementar, a camada de baixo vai sair de novo. E aí você vai ficar eternamente nessa briga e parece que você não sai disso e isso vai te atrasando. E aí o que que você acha que é o ideal pra fazer pra resolver seu problema? Engrossar a tinta no pincel. E é aí que a gente foge da transparência na aquarela e infelizmente a gente acaba indo pra um guache porque a gente vai usar menos água e mais tinta grossa. E aí a gente cria uma mania e um vício por conta desse pequeno detalhe que a gente vai automatizando durante o processo. E aí é nisso, nessa questãozinha que eu falo que às vezes as aquarelas escolares dão uma rasteira na gente e a gente não percebe. porque no processo ali que eu quero fazer a minha sombra eu só queria fazer a minha camada com sombra só que por conta da composição da tinta e dela não se fixar muito bem no papel ela já me atrapalhou porque eu não vou conseguir fazer a sombra direito. Por mais que ficou ali um restinho da minha sombra na parte de baixo ali do pé pra dar a sensação também que a parte de baixo do pé ficou muito pouca tinta dá pra ver ali debaixo da minha mão que eu consegui colocar pouquinho tinta mais escura com o pincel fininho porque eu não consegui colocar mais até porque mais pra frente nesse estudo eu vou conseguir colocar um tequinho mais de tinta só que eu vou tentar colocar encostando só no papel e tentando não puxar muito pra evitar com que eu tire a camada de baixo e tipo algumas vezes na aquarela a gente precisa passar o pincel pra dar uma esfumaçada se você não passa você deixa as vezes a aquarela muito marcada e dependendo do que você quer fazer as vezes isso atrapalha se você não conseguir fazer esse degradê vai ficar muito marcado e vai ficar as vezes muito duro a sombra ou uma luz ali na sua pintura por isso que as vezes o ideal é você conseguir passar o pincel em cima de uma camada fazer esse degradê pra ter a camada da tinta mais escura o degradê médio o degradê claro até um parte que o degradê até some que ele dissolve e quando você faz isso em cima de outra camada a camada de baixo não deveria sair então isso aconteceu um pouquinho ali eu senti quando fui fazer a sombra ali no pé e aí eu tô de novo voltando a botar mais um pouquinho de sombra ali mesmo com o pincel fino tô dando umas batidinhas de leve pegando mais água limpando o pincel pra tentar pegar mais água e tentar fazer da forma mais suave possível eu conseguir fazer esse degradê sem arrastar muito o pincel no papel só que também se eu não fizer isso eu não consigo fazer o degradê então ali no pé já começou a me dar um probleminha por conta desse detalhe é as vezes essas sombras ficam até muito marcadas como eu mencionei antes e eu acabo deixando de mexer mais de tentar refinar mais essa sombra no papel aí eu começo a colocar ali um pouco mais de laranja porque é justamente num pedacinho que eu puxei a sombra que a camada laranja deu uma sumida porque meio que removeu e porque também a aquarela da Giotto quando seca ela fica meio apagada ela não fica uma película uma camada leitosa que nem a Léo Léo ficava mas ela dá ela perde um pouco a saturação dela ela fica um pouquinho mais apagada então tipo a minha referência que eu tava usando de base ele tinha uma meia laranja bem vibrante e quando eu botei ali a nossa sombra e puxei pra fazer o degradê ele deu uma perdida dessa parte vibrante eu tentei realçar de novo com laranja mas o processo é quando secar ele vai apagar e é normal eu tava sentindo isso no processo de pintura com a tinta como a nossa fruta ali era laranja a cor oposta do laranja é o azul dentro da roda cromática então você mistura com as cores opostas pra poder trabalhar ali na sombra eu tava reaproveitando ali também a nossa sombra debaixo do calcanhar pra fazer debaixo da nossa fruta e ali eu lembro que nessa parte eu também fiquei brigando um pouco de novo por conta do mesmo assunto só que com uma parte arredondada da esfera no caso eu até que deixei ali a sombra na laranja e deixei ela reagir sozinha a parte laranja que eu já tinha deixado secar ela já secou e ficou bem apagada eu tentei de novo colocar um tomzinho alaranjado que tava embaixo e talvez tentar puxar um pouco com o tom da sombra que eu coloquei ali pra ver se fazia uma diferença se eu não tirava a camada de baixo só puxando a da sombra ao mesmo tempo que eu fazia isso eu também colocava a da laranja era uma outra forma que eu tava tentando lidar e me adaptar ali com aquela tinta aí eu aproveitei peguei mais tinta aquarela limpei pincel lá 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 e vim puxar agora que a nossa aquarela ali da laranja deu uma secada a sombra dela secou só que sumiu ela meio que misturou ali com a laranja que eu tinha puxado outra vez então ela meio que perdeu a sombra ali porque a nossa tinta da Joto ela perde a saturação quando seca ela fica levemente mais apagada então a minha sombra vai ficar marcada mas ela vai ficar apagada então eu vou ter que brigar mais um pouco com a senhora sombra ali na nossa laranja depois de seca aí eu vou ter que deixar uma camada entre aspas mais grossa e um pouquinho menos diluída pra ela secar e vai ficar marcada ali pra tentar fazer e acentuar a nossa sombra eu puxei o nosso laranja ali nas ondulaçõezinhas porque é um laranja puro eu usei até o meu pincel número 8 pra poder fazer isso e eu queria tentar puxar um pouco ali da sombra que tinha ali na tridimensionalidade dessas ondulações um pouquinho de sombra com pincel fino mesmo um pouco com a nossa aquarela alaranjada levemente molhada pra justamente testar de outra forma pra ver se o comportamento da tinta ia mudar mas parece que teve mesmo um problema deixei um tempo aí secar porque eu até tava fazendo outras coisas tava tentando arrumar a nossa laranja com o pincel fininho ali pegava outras cores e tentava usar aí eu comecei a passar ali com o pincel fininho a nossa sombra que eu usei também ali no pé ali na laranja a nossa lateral das ondulações ali que o pé tá apoiado e até ali acho que a aquarela já tava levemente seca fica úmido mas levemente seco sabe não tá nem muito úmido nem muito seco tá o meio termo então eu consegui ali trabalhar a lateralzinha sem vazar pro canto e é isso quando a aquarela tá molhada parece que ela vai ser vibrante só que quando ela seca ela perde a propriedade a saturação dela e ela fica lavada é como se eu tivesse passado o pincel em cima e ele ficou completamente lambido daí eu comecei a pegar mais ou menos o mesmo tom de laranja que a gente tava usando peguei ali um pouco de amarelo pra deixar o nosso laranja um amarelo bem mais um laranja amarelado mais amarelo e misturar também com um pouco do rosa pra dar um tom rosado coral pra eu tentar aproximar perto da referência ali no chão ele era um coral rosê mais ou menos levemente acinzentado levemente amareladinho no fundo então você vai testando ali na mistura das cores seguindo ali também a teoria das cores né pra tentar chegar próximo ali a cor que você tá vendo e na aquarela é a mesma coisa você vai colocando bastante água pra ir clareando você vai testando no olho é assim que eu sempre fiz desde sempre se eu errei muita quantidade eu coloco mais água se ficou muito claro eu coloco um pouco mais de tinta e aí vai testando até acertar não tem fórmula certa aí eu encostei ali perto da lateral onde a gente tinha feito a sombra da ondulação e deu uma manchada mas eu consegui corrigir com o próprio rosa e o pincel então sussa ficou tranquilo depois era só eu arrumar até com papel higiênico ou com o próprio pincel e depois fazer uma próxima camada ali quando tiver tudo seco que eu consigo corrigir a ansiedade que eu fiz ali na base do nosso pedestal lá da ondulação e o tom de rosa molhado ficou bem vibrante ficou bem próximo do que eu tinha ali na minha referência só que novamente quando secou ele clareou não tem lá muito o que fazer com essa parte quando a tinta seca é característica da tinta mesmo eu dei uma escurecida do nosso tom laranjado ali de cima porque como o nosso laranja apagou o nosso laranja da referência era muito mais potente mais vibrante eu falei deixa eu testar com uma aquarela mais grossa para ver como você vai se comportar e aí fomos nós lá na segunda camada um pouco mais grossa para ver se ia dar certo se ia render e como que ela ia secar para ver como ela ia se comportar se ela realmente ia ficar próxima do tom que a gente estava vendo na referência se ela ia depois secar mesmo grossa do jeito que eu deixei não tão grossa como um guache grossa ok um pouco de água ali mas ainda grossa bem contrastante literalmente como estava a cor da pastilha lá e para ver justamente como a tinta se comportar depois de seca mesmo usando ela levemente grossa e todo esse processo da aquarela levou umas 2 3 horas mesmo é demorado é o tempo normal que a gente tem que acostumar a estudar aquarela às vezes os vídeos aqui do youtube parece que é muito fácil aquarelar porque a gente faz tudo muito rápido é tudo acelerado mas na vida real não é lá assim então às vezes os vídeos ficam longos mas é porque é justamente uma parte da nossa realidade quando está pintando tem estudos às vezes que a gente leva 7 horas ou até mais ou dias semanas mas mesmo que esse estudo seja simples trabalhando com as camadinhas tem que esperar secar no tempo certo e tal às vezes dependendo também com o nível de aprendizado que você tem mas geralmente às vezes leva de 2 a 3 horas mais ou menos só que tanto pela questão de engajamento tanto pela questão de youtube redes sociais algoritmo e tal às vezes esses vídeos aqui não compensam por isso que a gente tem que acelerar e também porque às vezes cansa não é todo mundo que vê enfim aí eu já cheguei colocando o nosso tom azuladinho só que eu não coloquei o nosso azul puro eu dei uma misturada ali para tentar chegar num tom levemente esverdeado que a gente tinha ali da minha referência eu fui fazendo uma certa quantidade ali de azul e um pouco do verde que era tipo um verde água um azul meio esverdeado e aí eu ia no olho porque eu acho que talvez fosse a quantidade que eu ia precisar ali para pintar toda a parte que era dessa cor então quando a gente mistura só as cores fica uma coisa mais leitosa fica um negócio mais grosso e aí você vai adicionando a água com o tempo para conseguir misturar a tinta conseguir deixar os dois misturados em uma fase só para que eles consigam se misturar bem e você conseguir também pintar e puxar melhor a tinta no papel lembrando que quando a gente mistura cores diferentes no caso dessa aquarela que tem uma base com fundo branco ela fica com aquela cor mais leitosa ali quando a gente misturou o azul que já tem um fundo bem branco porque é um azul turquesa um azul ciano ali e aquele verde quase limão meio folha ali então esses dois tons já tem um fundo branco bem acentuado e aí quando a gente mistura os dois vai ficar mais acentuado ainda e aí essa cor ali quando está no godê ali na tampa ele fica com uma aparência meio leitosa então a cor vai ficar levemente entre aspas assim candy color mais apagada por causa da composição da propriedade dela mesma e pela junção dela mesmo que passe um pouco no papel fica um acabamento assim dá pra ver também pelo contraste com a nossa cor alaranjada porque é uma cor complementar e pela composição da tinta em si depois que eu tinha feito e eu terminei de pintar toda a camada que era o verde azulado aí o azul esverdeado eu voltei de novo passei numa segunda camada pra tentar deixar esse tom um pouquinho forte a mesma coisa do laranja ali da parte de cima eu dei de novo uma leve engrossada porque ficou muito claro quando ele secou eu tava tentando deixar ele contrastante o suficiente como tava na minha referência porque eu não tava sentindo que ele tava seguindo a mesma vibrância a mesma quantidade de cor ali saturação que tinha do papel pra minha referência então eu fui tentar de novo fazer aquela segunda camada pra ver como é que ficava e aí eu fiz novamente a mesma coisa só que no nosso chão de novo com a mesma combinação mistura de cores que a gente fez com aquele tom coralzinho de novo pra reforçar nossa camada e pra tentar deixar próximo do que eu tinha visto nessa referência nesse caso eu adicionei até um pouquinho mais de rosa puro mesmo dentro ali da nossa mistura pra tentar deixar ele ainda com uma sombra levemente mais rosada por mais que ele fosse um coral alaranjado eu acrescentei um tequinho mais de rosa pra ver como que ia se comportar e aí o restante dessa mesma cor que eu usei do chão eu fui aproveitar pra gente fazer a nossa sombra ali na saia que não dá pra ver muito bem porque minha câmera da minha webcam tá em cima mas quando mexer ali dá pra ver mais ou menos que eu tava arrumando as listrinhas né da saia plissada e aí depois de fazer toda essa galera aí toda essa galera secar eu fui de novo fazer a sombra do nosso do nosso pilar ondulado ali que tava apoiado o pé tentar reforçar de novo a nossa sombra porque ela sumiu ela ficou lavada ficou acinzentou sumiu perdeu a sombra ali a sombra do pé também tá meio apagadinha ali e a nossa fruta também né a nossa esfera ali a parte da sombra também tudo cagada sumiu eu fui tentar reforçar essa galerinha ali do meio como também tentei fazer uma sombrinha mais ali na base onde a nossa fruta tava apoiada tentar dar uma sensação ali de profundidade com a mesma cor mas bem pouco porque ali nem tinha tanta sombra eu só queria dar um up aí quando eu puxei um pouco ali do nosso desenho mais pra baixo eu aproveitei o mesmo tom ali que a gente usou pra fazer a sombra na ondulação ali do pedestal eu usei um pouquinho só ali pra tentar reforçar alguns pontos que eram um pouquinho mais escuros que tinham na saia eu não usei completamente na saia porque a saia não tem uma sombra tão escura assim tinha só em alguns pontos e eu usei justamente ali e muito provável quando ela secar ela vai dar uma apagada ali vai ter só uma sensação que tinha uma coisa mais escura ali mas você não sabe exatamente se tinha ou não porque apaga fica mais esbranquiçado fica menos saturada ali a sombra você meio que perde fica mais lavado antes de finalizar esse vídeo eu queria mostrar pra vocês como que ficou a nossa arte com a aquarela da Gioto que eu testei pintando essa arte aqui olhando de perto as cores são bem vibrantes né eu nem contornei nem nada pra justamente a gente conseguir ver melhor a parte da luz e sombra eu não consegui fazer muita sombra porque a aquarela não deixava porque ela apagava no final né ficava bem opaquinha bem fosca e perdia muito olhando de longe eu não sei se dá pra ficar nítido mas essa aquarela é bem apagada ela não é tão vibrante rola o contraste das cores entre si mas parece que tem uma certa nebulosidade porque fica bem embaçado dá pra ver que tem um pouco de tons meio esbranquiçados nessas cores aqui do fundo e até um pouco aqui nesse laranja do meio na saia não é tão vibrante como aquarelas estudantis por exemplo ela tem uma textura mais seca até pelo barulho que faz no papel com ela seca então é mais ou menos isso o que rolou aqui com esse teste da aquarela de outro eu deixei a aquarela secando aqui no godê e elas estão completamente apagadas super foscas e meio leitosa até pela própria composição da aquarela inclusive esse azul a parte das aquarelas tem um fundo bem esbranquiçado e isso aparece bastante nesse restinho das aquarelas esse amarelo tá cheio de pontinho o marrom simplesmente embranqueceu o rosa também e eu fiz uma mistura de rosa com o amarelo aqui pra dar um salmãozinho e ficou um resquício dela aqui ficou bem esbranquiçado e isso é a composição que a gente vê na aquarela a própria pastilha ela fica bem gosmenta mas sempre tem os pontinhos areinhentos que fica essa aqui até craquelou fez umas rachaduras e o rosa e o vermelho também aqui na verdade isso aqui é um rosa bem um pink esse foi o resultado até da própria pastilha é um rosa e o rosa e o rosa e o rosa